Caríssimos alunos do curso de Licenciatura em História da Uninter, aqui quem fala é o professor André Cavazzani, coordenador do curso, nesta iniciativa da Escola Superior de Educação e do Grupo Uninter. E hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma referência interessantíssima que está totalmente disponível na internet de forma absolutamente gratuita. Vocês já ouviram falar em bibliófilo? O bibliófilo é aquela pessoa que tem uma paixão por livros, certo? E sem dúvida um dos bibliófilos mais notáveis do nosso país foi o já falecido recentemente José Minglin. José Minglin começou uma coleção impressionante, aos 13 anos de idade não parou mais, juntou mais de 32 mil títulos de livros referentes ao Brasil, né? Já na sua maturidade depois foi secretário da cultura e depois membro da Academia Brasileira de Letras, né? Até 2010 quando é a morte, né? Acontece a morte do José Minglin. Bom, o que que acontece? Esse acervo foi reunido pelo José Minglin e junto ele teve a sorte, né? De se casar com uma pessoa que também gostava de livros, que era Gita, a esposa dele. Então o José Minglin reunia os livros e a Gita ajudava inclusive num trabalho primoroso a conservar, a restaurar alguns desses volumes, sobretudo os mais raros. Pois bem, o que que acontece, gente? A Universidade de São Paulo, a USP, iniciou um programa interessantíssimo, né? Ela recebe, né? Como doação esse acervo precioso do José Minglin e ela passou então por um processo, né? De armazenamento, construir um prédio especial para armazenar todos esses volumes, mas mais do que isso, começou também um processo de digitalização. Então hoje, se você for na internet, logo depois de ouvir minha fala e buscar biblioteca brasiliana Gita e José Minglin, você vai achar já o site que hospeda, né? Boa parte desse acervo já digitalizado. Entre eles, hoje eu recomendo para você especialmente um tesouro, né? Que é o dicionário de Antônio Moraes Silva. É um dicionário que é escrito, né? No século XVIII, fins do século XVIII, na virada do século XIX e ele dá conta de todo o vernáculo, de todo o vocabulário que se falava, né? É, digamos assim, do português arcaico. Então dê uma olhada lá, pegue o dicionário do Antônio Moraes Silva e pense um pouco como a nossa língua vai se alterando ao longo do tempo, tá certo? Então vai lá. Eu quero ver você usar essa dica. Tchau, tchau. Até mais. E aí 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 E aí